infelizmente nós recebemos agora há pouco a confirmação oficial da perda gente de mais uma querida artista em instantes todos os detalhes para você essa e outras notícias dos famosos você confere agora mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando só vou pedir para você se for novo por aqui já aproveita e inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e também já aproveita ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos às notícias logo após a vinheta a gente inicia trazendo uma informação bastante rápida que envolve o cantor sertanejo eduardo costa aproveito pergunto pra você você curte alguma das músicas do sertanejo conte aqui pra gente nos comentários pois bem pessoal infelizmente né a gente sabe que o brasil está aí vivendo um momento pra lá de complicado onde a criminalidade vem aumentando inclusive nos últimos dias a gente trouxe aqui várias notícias no qual criminosos teriam roubado invadido até mesmo residências de famosos e agora a gente chega nessa informação que envolve o sertanejo matéria inclusive que foi publicada pelo portal de notícias g1 que informa gente que informa gente que a mansão da mãe da cantora eduardo costa teria sido invadida por bandidos isso mesmo a residência localizada no bairro moreira em santa luzia na grande bh os bandidos segundo informações teriam arrombado o portão roubando inclusive pertences da mãe do artista e outro detalhe que acabou chamando atenção pessoal é que toda a família estavam na casa durante o roubo o inclusive o irmão do sertanejo se manifestou e acabou desabafando abre aspas não sei se tô mais triste ou um pouco aliviado de saber que tô vivo sinto que as pessoas que entraram dentro da minha casa entraram com a intenção de até tirar minha vida se fosse preciso para levar esses bens materiais disse né o irmão do sertanejo afirmando pessoal que inclusive né um carro da família além de uma motocicleta zero quilômetro foram levadas por criminosos e a moto inclusive estava sendo rifada apesar do susto né ninguém ficou ferido vamos trazer agora a gente informações que envolve a cantora sandi artista que ganhou destaque como parte da dupla sandi júnior ao lado de seu irmão júnior lima durante a década de 1990 em início dos anos 2000 vem dando o que falar na internet porém gente agora né surge uma informação que não tem nada a ver com a sua carreira porém vem sendo divulgado em vários portais de comunicação sobre gente justamente né o trauma de sandi isso mesmo inclusive no portal notícias da tv na matéria publicada diz o seguinte traumatizada com aparência sandi lida com um problema íntimo não sou bonita sandi gente em um bate-papo acabou revelando que não tem coragem de mostrar para ninguém sua face né sem uma maquiagem ela afirmou ter sofrido pressão estética desde começou a carreira nos palcos ainda criança e passou a depender da maquiagem para lidar com autoestima e admitiu não conseguir publicar fotos e vídeos sem filtro revelando né esse trauma com a sua própria aparência abre aspas isso é uma coisa que eu não superei ainda muito bem eu vejo vocês postando fotos sem filtro eu não consigo fazer isso porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam no e crua tipo eu não ando sem maquiagem eu não me acho bonita e eu não me sinto confortável explicou ela dando a entender que até mesmo dentro de casa ela precisa estar com maquiagem eu acho que é porque eu cresci assim me vendo maquiada me vendo arrumada sendo tão exposta pra mim é muito normal a minha cara é essa que as pessoas veem pronta eu estou desacostumada da minha cara normal lavada falou sandi confessando né sofrer essa pressão estética mas e você o que pensa sobre tudo isso deixe sua opinião aqui nos comentários vamos trazer agora gente informações que envolvem né a querida e grande apresentadora na rickman como todo mundo sabe o nome da artista vem aí sendo bastante repercutido nessas últimas horas justamente após ela conceder essa entrevista bombástica ao domingo espetacular exibido na record tv e agora gente uma nova informação acaba sendo divulgada é que agora o ex-marido da comunicadora se manifestou e acabou detonando na rickman uma manchete publicada pelo portal terra diz o seguinte abre aspas alexandre correa detona ana rickman após a acusação de agressão mente e omite que estava alcoolisada alexandre pessoal acabou né fazendo essa forte acusação contra ana rickman dizendo né que ela estaria supostamente embriagada dizendo que ela teria bebido quase que uma garrafa de vinho tinto e que ele não bebe há mais de cinco anos ele ainda chegou a dizer gente que ana toda vez que faz ingestão de álcool se torna extremamente agressiva com alexandre na frente de todo mundo em contrapartida pessoal sony abrão também se manifestou abre aspas com toda a força do entorno família e amigos a pessoa vai tentando levar esperando que um dia melhore e não melhora só piora e muitas pagam com a vida o preço disso acaba sendo a própria vida ou vítima de feminicídio ou até de desistir de tudo com uma grande depressão e entregar a vida para deus você vai morrendo aos poucos deixando que a vida perca a razão isso estava acontecendo com ana rickman acho que o maior pilar de ana é realmente o filho que precisa mesmo de todo um cuidado a mais nessa história ela sobreviveu e vai viver com toda a certeza daqui pra frente é a maior batalhada da vida de ana mas que ela já começa vitoriosa finalizou sony abrão prestando seu total apoio a ana rickman e a última notícia que chega pessoal é muito triste já que infelizmente mais uma querida artista acabou tendo sua morte confirmada segundo gente informações inclusive publicada pelo portal mone do grupo globo a famosa infelizmente acabou sendo diagnosticada com um tumor no cérebro passou inclusive a fazer todo o tratamento que descobriu em julho desse ano ela chegou a passar por uma cirurgia no cérebro além de incontáveis sessões de radioterapia porém infelizmente pessoal a notícia que chega é que ela acabou não resistindo infelizmente acabou falecendo com seus 64 anos de idade a atriz e modelo Ana Belgiles que iniciou carreira como modelo ainda em 1980 chegando também a lançar livros e participando de algumas produções nossos sentimentos aos familiares e amigos 路os eu